Eu vou pro acampamento. Uma pessoa foi lá conversar com o Hélio e falou que ia pagar minha viagem. Quem? Eu também não sei. Ah, se soubesse... Por que você tá me ignorando? Só tô fazendo o que você pediu pra eu fazer. E quem disse que é pra você fazer o que eu te pedi pra fazer? Lilex de volta? Você aceita a minha desculpa? Mas tem gente... Simão? Que era melhor continuar sumido. Eu sabia. Nesta terça... Eu sempre soube. 15 pras 9 da noite. A Infância de Romeu e Julieta. A Infância de Romeu e Julieta.